E aí pessoal, bem-vindo a mais um B-Responde. Vamos começar então? Pergunta do Fabrício Bruk. O que cansa mais? O treino pegado ou o cuidado do bebê? E aí Fabrício, beleza? O que cansa mais? Cara, o que cansa mais é o treino, mas o que dá mais trabalho é cuidar do bebê, com certeza. Apesar de não ser eu que cuido, né? Pergunta agora, Jorge Trindade. Fala sobre tuas lances. Fala sobre tuas lances. Me lances, tu lances. Que suplementos tu recomenda a me usar? Tá ligado? Não, tô brincando, só errou uma vez aqui. Não foi tão tupi-guarani assim. Então responde aí, Jorge Trindade. Que suplementos tu recomenda usar? Jorge Trindade. Fala sobre os teus lanches ou lances. Aí ficou pergunta meio estranha, hein? Quer me comprometer, não sei que lanche ele tá falando. E sobre os suplementos que eu tomo. Então assim, ó, suplementação que eu tomo e que eu acho essencial é whey, glutamina e BCA. É basicamente isso que eu tomo de suplementação. Às vezes tomo alguma coisa a mais, mas é de manipulado daí. É cafeína ou algum composto que seja um termogênico foda pra me dar uma secada. Que nem agora eu tô entrando na dieta e vou fazer o uso aí de algumas coisas do Japa lá. Pra quem não conhece o Japa, é a farmácia Arte Ciência. Tem nas minhas postagens lá, procura. Quem precisar de alguma coisa de manipulado vai conseguir com a farmácia Arte Ciência. É isso aí, tamo junto. Daniel Lopes, tá ciclando atualmente? O que costuma fazer para manter o shape? Pixaria? X? Como é que é? Daniel, assim ó, eu não tô ciclando agora. Já faz um ano e oito meses, um pouco mais. Quase nove meses já. Que eu não tô tomando nada de anabolizante. Anabolizante. Eu seguro o shape na dieta e na alimentação, entendeu? Apesar da minha dieta não ser restrita durante o ano, agora eu vou entrar numa dieta que é específica pra mim mudar o shape, modificar o shape, entendeu? Só que durante o ano eu controlo as minhas refeições assim. Tento não comer besteira durante a semana. Não comer pizza, não comer x, não tomo refri, dou uma maneirada em suco, suco de laranja, essas paradas aí que o cara acha que é natural e tal. Tem muita caloria e muita glicose envolvida em tudo isso. Porque tu vai pegar uma laranja, se eu não me engano tem o quê? 60 calorias. Daí tu... É. Uma laranja grande aí é 100 calorias. Então tu vai fazer um suco de laranja e vai 4, 5 laranjas. Então tu tá ali ó, ingerindo 400, 500 calorias ali de boa, né? Então isso aí muita gente não vê e isso aí dá uma prejudicada no shape. Claro que a vitamina C é fruta, faz bem, é saudável, mas tudo tem um limite, uma regra pra quando tá em dieta. Então eu mantenho o shape com a suplementação básica ali, que é o whey, glútea e um BCAA. E com a alimentação, com a alimentação. Eu até, esse shape que eu tô hoje, é o que eu sou, que eu digo pro pessoal assim, não, hoje eu tô sendo o que eu sou. De repente se eu fizer uma dietinha mais restrita, eu defino um pouco, aumento a minha definição. Mas não consigo fazer um milagre sem tomar nada. Até de psicológico e de motivação. Não um empilho, tanto assim, como se eu estivesse fazendo algum ciclozinho, né? Que já ajuda a ter um ganho em pouco tempo. Mais favorável a um shape top. E basicamente é isso. Não sei se respondi a tua pergunta ou não. Pergunta do Teotino Neto. Aí B, o que você tá achando do canal ABTV? Admiro muito o seu trabalho. Diz aí. Então Teotino Neto, o ABTV lá, o Renato Cariani, é meu amigo. É muita gente boa, recomendo os vídeos dele, porque o cara é fora de sério. Esse trabalho que ele vem fazendo aí, tem relevância dentro do nosso esporte, dentro do nosso tema, que é abordado. Ele tá fazendo um trabalho agora com o Thiago Selle. Que o Thiago Selle aí tá passando por dificuldade até. O Thiago Selle é uma pessoa que eu gosto bastante. Meu amigo também. Tem todo o meu apoio. Essa dependência aí. Sei que não foi a tua pergunta, mas essa dependência que o Thiago Selle tá passando aí. Não é só ele. Tem muitos bodybuilders. Tem muito pessoal que não é bodybuilder, também faz o uso de potenai. E é algo que vicia. E queria deixar um recado pra todo o pessoal aqui que tá assistindo. Não entra pra esse lado, não entra pra esse mundo, por curiosidade, porque pode acabar igual a ele. E como os amigos e familiares não gostam dessa situação, ele também não gosta. É uma situação indesejável. E podendo ser evitada, eu peço pra que vocês evitem. Tem outras formas de pré-treino que dão um efeito legal, dão um efeito bacana. Não tão agressivas ao sistema nervoso. Pergunta do Pedro Inácio. Ô meu, vai tirar essa barba aí, cara. Tá parecendo um carroceiro, tá ligado? Um homem das cavernas. Pergunta aqui do Pedro Inácio. Usou grutão na academia porque tá faltando peso. Ou é mês de novembro, lota de frango e obeso. É, essa frase a gente lembra muito bem, né? Usou grutão na academia porque tá faltando peso. Ou é mês de novembro, lota de frango e obeso. Rodrigo Moreno, pergunta agora. Sou muito teu fã. Suas músicas na hora do treino me dão um up da porra. Gostaria de saber qual é a sua música favorita, entre outras que você escuta na hora do treino. Responde aí, B, abraços. Manda um salve aí pro Rodrigo Moreno. Salve aí, Rodrigo. Tamo junto. E aí, Rodrigo Moreno, um abraço pra ti. Cara, qual a música favorita que eu escuto na hora do treino? Eu gosto de escutar as músicas do Kalahari. Escuto também do Família Shake. E das minhas favoritas que eu sempre escuto quando tô treinando é a Última Série. É uma das músicas que eu fiz que eu mais gosto. Se eu tô na academia é difícil de escrever. É algo que tá na veia, soltando lá pra ver. Aquela merda toda de peso me faz também. Esqueço todos meus problemas a hora que o mal faz bem. Rafael Iudi tá perguntando aqui, ó. Já era as músicas Tânning? Curtia as suas? Pois não parecia igual a Velocity Furiosa de hoje em dia. E aí, parou? Como é que tá? Diz aí pro pessoal. Pois é, Rafael. Cara, eu escrevo... É que nem o que eu já disse em algum vídeo aí, que eu não me lembro qual. Mas eu já devo ter falado sobre isso. Eu escrevo o que eu tô vivendo no momento. Ou o que eu tô presenciando, o que eu tô vendo, o que eu tô assistindo, entendeu? No momento, minha vida tá voltada pra outro lado. Apesar de eu gostar bastante de carro ainda. Só que eu passei da fase, aquela fase que eu tinha de gurisão, de botar rodão, de botar som e tal. Eu acho, eu acho, não tenho certeza, que até por isso que eu não escrevi mais sobre isso. Eu ainda gosto de velocidade. Mas não tenho mais essas fissuras de botar roda, rebaixar carro, encher o porta-malário de som. Porque eu já tô com 31 anos. Eu acho que tem uma fase. Tudo na vida é uma fase. Quando eu tava na fase dos 18 aos 25, era suspensão a área, carro rebaixado. Era som no talo, entendeu? Agora eu já escuto som que vem no carro. Não me importo mais com a potência do som do carro, entendeu? Mas me importo com a potência do motor agora. Antes eu até não dava tanta importância pra potência do motor. Hoje em dia, eu troquei a potência do volume. Eu troquei a potência do som pela potência do motor. É o que mais me atrai hoje em dia. E eu penso em fazer alguma coisa referente a isso. Mas não mais tuning, porque eu não vivo mais esse meio, entendeu? É isso aí, pessoal. Chegamos a mais um final do quadro B Responde. Uma boa tarde a todos e até o próximo sábado. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Chegamos a mais um final de B Responde. Não esquece. Sábado, 14 horas da tarde. Tem um próximo encontro com vocês. Aumenta, 47 de braço, quero chegar nos 50. Invejoso fica puto, porque 40 ele tenta. Se olhando no espelho, os 39 e os tempo.